Vai ver no MG Record de hoje, um homem morre e uma mulher fica gravemente ferida em um acidente na BR-381, próxima a Baguari. Ex-vereador de Peçanha, suspeito de matar a companheira e o sogro, é julgado em Governador Valadares. Adolescente é morto a tiros no bairro Penha, em Governador Valadares. E ainda, chuva causa estragos na região leste e BR-381 é interditada. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.